Kim é uma personagem de muito destaque na novela Dona do Pedaço, só que ela anda muito enrolada em seus relacionamentos amorosos. Coitado do Márcio, além de ser traído, ele ainda apanhou de paixão por causa dela. Nos últimos capítulos, ele vai apanhar ainda mais, tudo por causa de Kim. Mas não é só isso, não. Ela também esconde um grande segredo sobre sua identidade, que será revelado no julgamento de Josiane. Saiba tudo nesse vídeo. Só que antes dos detalhes, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Márcio deve se casar com Kim no final? Ou é melhor ele arrumar outra? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Liz Zalmio, muito obrigado. Você vai ver em breve que Kim entra numa enrascada ao depor contra Josiane. Na hora que ela entrar na audiência, será recebida com um grande choque por parte de todos os presentes. Acontece que o juiz vai revelar a verdadeira identidade da agente publicitária de Vivi. Ele vai solicitar que entre no tribunal a senhorita Cleonice da Silva. Ao chegar, Kim vai explicar que esse é o seu grande segredo. É que ela foi batizada por esse nome, pelos pais, mas odiou a escolha e, por isso, prefere ser chamada de Kim. Por causa disso, o depoimento dela será comprometido. O advogado de Josiane vai dizer que ninguém deve confiar numa mulher que mente o próprio nome. Em outro capítulo, está previsto que Kim vai se casar com o Paixão, mas a cerimônia será um verdadeiro barraco. Márcio fica sabendo de última hora e aparece na igreja com um buquê de flores. Paixão vai nocauteá-lo mais uma vez. Ele vai parar no hospital e Kim vai fugir da igreja sem se casar. É o que está previsto para acontecer em A Dona do Pedaço. Para mais vídeos, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima!